Nós estamos aqui na Casa da Acolhida, eu vou conversar agora com o Sr. Wilson, ele que veio do Pernambuco, aqui para a cidade de Unaí, em busca de trabalho. Ele veio juntamente com a família, mas ele está passando por algumas dificuldades. Ele foi acolhido aqui na Casa da Acolhida, mas quando o Sr. Wilson consegue emprego, aparece uma barreira aí. Ele vai explicar para a gente que barreira é essa, Sr. Wilson. É o preconceito de eu falar que eu estou na Casa da Acolhida, aí quando eu converso com o fazendeiro, o fazendeiro fala, você está morando aonde? Eu falo, estou na Casa da Acolhida, ele fala, então não serve para mim. Aí eu digo, mas aí eu estou com a família, três filhos, né, e querendo ver se eu consigo o serviço de fazenda, porque eu só trabalho com fazenda, e se eu não conseguir serviço de fazenda, eu queria ver se eu conseguir um lugar para ficar com a minha família, porque na construção civil eu já consegui serviço, mas só que eu não posso ir para a construção civil porque eu não tenho um lugar para ficar. Aí tem a dificuldade nisso aí. E aqui na Casa da Acolhida, né, a estadia é temporária, né? É temporária, é só cinco dias só que eles dão para a gente, não passa disso daí de cinco dias não. Então a gente, como é a norma da casa, a gente tem que cumprir a norma da casa. Há quantos dias já que o Sr. está aqui? Eu já estou, eu cheguei quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça é hoje, né? Já tem seis dias que eu estou na casa. Ou seja, já ultrapassou, né? Passei da norma da casa, mas também eles não me botaram assim para a rua, mas a gente quer que precisa sair. Não botou-me para a rua, mas eu tenho que dar um destino na minha vida, né? Olha, o Sr. Wilson, ele tem boas referências, né? De que tipo de serviço o senhor realiza? É na ordem, trabalho com trator, serviço gerais de fazenda, a gente faz. A gente não é seca, é curral, é tudo, né? Serviço gerais mesmo. Olha, ele está precisando trabalhar. O senhor veio juntamente com a família toda. Quem está aqui na casa da acolhida? É eu, a minha esposa e três filhos que estão na casa da acolhida. Não tem ninguém na cidade, nenhum parente, nenhum amigo? Não, não, não tem não. E até eu não posso negar não que a casa da acolhida me acolheu muito bem, né? A gente tem alimentação muito boa, só que eu estava precisando do serviço mesmo, para mim trabalhar. E aí que o senhor já ficou até com os olhos marejados, né? Porque a dificuldade tem sido grande, né? É grande porque a gente tem família, é complicado, né? A gente tem que ficar nessa situação. Apesar que, onde eu estava, eu estava ganhando 20 contos por dia. No dia que encontrava 25 era bom. E isso em Pernambuco? Em Pernambuco. Então fica difícil para a gente. Aí eu tentei vir se eu dava uma vida melhor um pouquinho para a minha família, né? Para os meus filhos. E o senhor trabalhava em Pernambuco ganhando 20 reais por dia em quê? Trabalhando no Cabo da Enxada, Nifoice, era serviço braçal. Não era serviço coisa não, era serviço braçal mesmo. Olha, e é isso, né? O senhor Wilson está aqui na cidade de Junaí, está precisando trabalhar, está com a família, né? É um homem honesto e realmente tem esbarrado nesse preconceito, né? As pessoas acham que a Casa da Acolhida é um local onde vivem pessoas, são usuários de drogas, esbarram nos mais diversos tipos de preconceito, né? É. Aí fala por causa de um que já aconteceu algumas coisas. Aí quem vem à procura de se estabilizar na cidade, aí paga pelo aquele que a gente não está fazendo, mas paga também, né? Chega a ter aquele preconceito por causa disso. E o senhor tem algum número de telefone que as pessoas possam estar entrando em contato? Tem o 98216620, que é daqui mesmo de Junaí, que eu consegui esse chip aqui, né? Aí é esse número que eu tenho para a pessoa entrar em contato comigo. E aqueles que tiver bom senso e falar assim que tem um lugar para me ficar, eu já tenho um lugar para trabalhar também na construção civil, né? Aí fica mais fácil para mim. Só que para alugar uma casa precisa do dinheiro? Preciso do dinheiro para alugar uma casa. Eu encontrei a casa, mas não tenho dinheiro para alugar.